Ah, você já está inscrito no canal? Não? Ah, meu amigo, está perdendo tempo, antes de começar a ver o vídeo, vá lá, se inscreve no canal e dê aquele like com o dedão para cima lá, positivo, para ajudar aqui o Marcão e o Marquinha, é, porque esse canal não existiria se não fosse vocês, por isso eu peço, antes de começar a ver o vídeo, tem que ser agora, porque senão esquece, positivo, se inscreve lá, dê o like com o dedão para cima, para contar nesse nosso amizade, cada vez mais, beleza, pura? Então, vambora para o vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha porra, e aí, tudo bem com vocês por aí? E comigo, com o Marquinha, com o cara preta, com a Matilde Voz Minuto, está tudo bem, graças ao nosso bom Deus, e am que eu estou, am que eu estou aqui nesse dia bonito, ensolarado, de calor, aqui, passando pela Nacional 10, famosa Nacional 10 aqui, na França, saí ali do Barbazio, onde eu fiz 45 horas de descanso, vou virar vocês para frente agora, para vocês conferirem aí, para vocês conferirem aí, a paisagem, positivo, operagem, então, vira para frente. Pronto. Pronto, vocês aí, virado para frente, vão poder conferir aí, o Celta Zulim, Zulim, bonitinho demais da conta, a temperatura local está em 26 graus, 26 graletas, com a nossa altitude de 61 metros, e o nosso cara preto está aí, com a média de 24.2 litros, a cada 100 quilômetros rodados, 641 litros e meio consumidos, e 2.657 quilômetros rodados, eita, é isso aí, meu povo, minha porra. Estamos aqui, então, aqui escorregando pela N10, aqui em França, estamos já nos aproximando ali da famosa Bordeaux, lá de Bordeaux, positivo, operante. Passamos aqui outro dia mesmo, estamos passando de novo, mas estamos aí, estamos aí, com o sol está estalando aí com força, nossa, o dia está muito bonito, né, o sol, como é que está brilhando o céu aí, aquele sol, aquele céu de brigadeiro, e nós aí escorregando aí lá da Alemanha, na Alemanha, onde fizemos o carregamento lá para Madri, né, para Madri, e carreguei lá, que dia, hoje é segunda-feira véia, hoje é segunda-feira véia, dia 22, do 6 de 2020, carreguei lá, sexta-feira, sexta? É, foi sexta-feira que eu carreguei lá, dia 18, não, mito, dia 19, carreguei no dia 19, foi na sexta-feira, né? Olha aqui, mais uma área de serviçozinha aqui, já parei para dormir aqui, mas aqui é muita poeira, muito parro, esse negócio aqui, e paga ali, paga, 9 euros, para poder ficar ali, para dormir. Como estava dizendo, carreguei na sexta-feira, ó, né, lá na Alemanha, dia 19, Lá vai um caçambão aí, dá para ver a poeira que está descendo ali, está vazando material ali, material meio, meio esbranquiçado ali, caçambão, bastante movimento de caminhão subindo, e está sujando meu vidro todinho, material. O caçambão. Ué, sujou o vidro todo, pô. Ê, Marcão, bom dia, meu porra, minha pova. Olha aí, Marcão, a área de pedenar aqui, ó, essa área aí também é grande, essa área de serviço aí, ó, o parque para caminhão, ó, é grande. É grande, é grande, mas o pessoal não gosta muito de ficar aqui não, porque aqui o pessoal gosta de gamar gasóleo aí nesse parque aí. Eu nunca tive problema, já fiquei aí umas... Bastante, muitas vezes, já fiquei aí e nunca tive problema não, mas há colegas que já tiveram problemas aí neste parque aí. Só tive problema mesmo num... Num parque que me roubaram gasóleo lá na total de droga. É. Pois é, meu porra, minha pova. Tive um azar aí com o drone. Tive um azar com o drone. Como vocês viram lá no título do vídeo. Perdi meu drone. Ai, meu Deus do céu. Falar a verdade, fiz demais. Ai, ai. Vejam aí as últimas imagens do drone. Bom, pessoal, repara que ele decolou normalmente. Subi, tá um pouco de vento, tá vento, o céu tá nublado, mas até aí normal. Dei uma viradinha pra esquerda, mas queria filmar ali os campos ali, a frente ali e tal. E fui. E fui indo com ele pra frente. Até aí tudo normal, tudo tranquilo. Tô no controle. Ele me deu também lá na hora que eu decolei o ponto, né? Ele gravou o ponto de... De onde ele decolou. Depois eu vou pôr um outro gráfico aí que o aplicativo dá, da telemetria. Mais à frente eu vou pôr pra vocês aí, pra vocês verem. Ele me dá o ponto de... De onde ele decolou. Se acaso acontecer algum problema, ele retornar. Ó. Agora aqui, nesse exato momento aí, a imagem vai sumir. A imagem vai sumir aqui. E já comecei a perder o controle dele. E já apareceu ali a imagem. Quando eu recuperei a imagem dele, já apareceu em outro lugar. E eu não sabia. Foram 26 segundos. 26 segundos de que eu consegui de imagem. Consegui imbicar ele, apontar ele pra minha direção de novo. Apertei no Tornut Home manualmente, mas ele não retornou. Ele não retornou. Então agora... Depois parou de filmar. Então agora é a telemetria dele, ó. Aquele Hzinho lá, sou eu, né? É o drone. É onde que o drone tá. É onde o drone estava. Onde é que ele saiu de... De onde ele decolou. Já tem 15, 16 segundos, tá? Foi na hora que eu levantei ele e tal. Até então, o sinal de GPS... Olha lá. Home point, tá vendo? É o ponto de retorno. Ele pegou. Tranquilo. Quando der isso aí, você vai... De cola, tranquilo. Ver que o sinal de GPS lá em cima tá ok. E o sinal do Wi-Fi também tá ok. Então ele me deu uma mensagem lá que é vento forte. Pra eu ter cuidado, vento forte. E coloquei ele pra frente agora. Coloquei pra frente agora. Até aí tava voando tranquilo. Sem maiores problemas. O sinal lá em cima tá bom. O GPS do Wi-Fi. Agora, percebe que ele deu uma falha no sinal do Wi-Fi. Depois voltou de novo. O sinal do Wi-Fi tava indo e voltando. O sinal do Wi-Fi ia e voltava. O sinal do comando, né? Ficava lá. Repara lá em cima. Fica vermelho. Ficou vermelho. Ali eu perdi... Perdi o sinal de imagem. Já não tinha sinal de imagem mais. Depois ele deu uma paradinha ali. Quer ver, ó? Olha lá. Ele dá uma paradinha. Ele dá ali uma pirueta. Ó. Depois ele aparece cá no outro ponto já, ó. Ele deu o turner home automático. Só que ele não retornou pro ponto de origem. Aonde eu estava. Ele fez uma linha reta. Repara aí. Ele fez uma linha reta. E foi parar ali, ó. Ali onde é que tá aquela setinha azul. Entende? Então, depois eu não consegui mais sinal dele. Apesar que tava me dando ali sinal de Wi-Fi. Pronto. Mas deve ter sido aqueles 26 segundos ali que eu falei que eu consegui imagem. Que ele me mandou. Mas depois eu não consegui. Não consegui fazer ele retornar manualmente. Tem um botão que a gente aperta no controle. Que ele faz ele voltar sozinho. Tá vendo que o sinal agora desapareceu. O sinal do Wi-Fi. Mas o sinal do GPS tem. E ficou ali a 1950 metros de mim. Tá aqui escrito, ó. Só que depois eu já não consegui mais. É... Achar ele mais. Pois é. Complicado, meu porra, minha avó. Complicado. Drone, não sei, cara. Fui fazer umas imagens. Foi lá na França. Foi lá na França, não. Aqui em França, né. Ali pro lado de Carcassonne. Fui fazer um vídeo. E... Decolei normal. Voei um minuto e vinte e quatro. Sei lá, parece que deu assim no vídeo. E... De repente... Ele parou de me enviar as imagens. E perdeu o GPS. E perdeu o GPS. Nossa, mas tá sujando meu vidro todo, pá. Meu Brasil. Meu Portugal. Aí ele deu o retorno pra casa, né. Só que ele não retornou pra casa. Em vez dele dar meia volta e vir em direção a mim. Ele virou, como vocês vão ver aí na telemetria, ó. Depois eu consegui pegar a telemetria. Ele virou a direita. Aí eu fiquei mais cinco minutos. Fiquei cinco minutos. Mais ou menos cinco minutos. Sem ter qualquer imagem. Fez saber pra onde que ele tava indo. Uma coisa muito estranha. Aí... Depois eu consegui imagens de vinte e seis segundos. Dele. E ele tem um radarzinho assim. Que aparece no celular, né. No telemóvel. Tem um radar. Um radar. Tipo de um radar. Você consegue apontar ele pra sua direção. E pôr ele pra voltar pra casa. Tem um botão lá que você carrega nele. E automaticamente também ele volta pra casa. E... E nem precisava também de pôr na sua direção. Você carregou no botão e deixou a volta. Só que eu carregava nesse botão. E ele não voltava. Ele não voltava. Aí eu consegui ver, né. A última imagem dele. A última imagem dele. Ele ficou pairando ali em cima de uma matazinha ali. E tal. Depois sumiu de vez. Não consegui mais também imagens dele novamente. Não consegui encontrar onde ele tava. Meu amigo Sérgio. O Sérgio aqui é que nós cozinhamos junto lá. Fizemos a travessinha num barco lá. Ele também passou lá também. Foi lá. Não encontrou. Deu as coordenadas de peça onde é que ele estava. E não encontrou também. E ele ficou 1.950 metros distante de mim. Distante de mim. E não encontramos. Não encontramos. Mas infelizmente... Só me sobrou aqui duas baterias. O carregador. A maletazinha. E o controle remoto. Ai meu Deus do céu. Eu vou te falar. Gostei comprar o bichinho. Gostei comprar mosquitinho. E... Deu esse problema aí. Mas eu tenho por mim que deu problema. O drone que deu problema. O próprio drone que deu problema. Porque ele deu retorno pra casa e ele não veio. Ele simplesmente sozinho por conta dele. Virou a direita. E foi seguindo em linha reta. Eu dava o retorno de home. No... O retorno de home. Manualmente. Ele não voltava. Não voltava. Não sei. Ele não dava sinal do Wi-Fi. Que é o sistema do Wi-Fi. Ele não dava sinal. Não dava sinal. O sinal do GPS também sumia. Não sei o que que se passou. Mandei três... Três ou quatro e-mail lá pra... DJI. Fabricante. Não me responderam. Até hoje. E isso já tem... E isso já tem pra ir... Fez duas semanas, tá gente? Que eu perdi o drone já. Já tem duas semanas. Eu perdi o drone. A DJI. Infelizmente nem pra... Nem pra me responder. Não, a culpa foi sua. Ah não, é... A gente vai analisar. Já nem... Nem isso respondeu. Infelizmente. Infelizmente. Mas eu vou chegar em Portugal. E vou lá na loja onde comprei. Mostrar pra eles... O que aconteceu. Pra ver o que que... O que que acontece, né? Se... Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Mas é isso. Pra já não temos mais imagens aéreas. Infelizmente. Ai, ai. Fiquei bem chateado. Fiquei bem chateado. Mas pronto. Só acontece com quem trabalha. Ai, Jesus amado. É desse jeito. Fácil não, minha gente. Mas pronto. É isso aí. Tamo aí. Firme e forte. Vamos aí com cuidado com cautela. Pra voltar pros braços dela. Né? Alex satisfeito. Aqui pela Nacional 10. Pela Nacional 10. O ar condicionado tá cortando a alta aqui dentro. É, pá. A polícia tá... Olha. Historiando ali uma... Tem uma Mercedes. Em cima de uma prancha. Uma Mercedes daquela mais antiga. Tem uns seis policiais ali fazer a vistoria nela ali. Ô, louco. Dá uma olívia procura de alguma coisa. Distância até o destino 340 quilômetros. Chegada às 8h14 da noite. Esse material que ele tá levando é um material úmido. E a umidade dele tá vazando ali nas tampas, né? Tá respingando água suja no vidro. Tá sujando meu ouvido todo aqui. Olha lá, sério. E eu tô longe dele, hein? 50 metros de distância dele. Aí você me pergunta... Ah, Margar, mas como é que você conseguiu essas imagens aí do que o drone fez? As últimas imagens. É porque é assim... Além do cartão que... Que de memória, né? Que tem nele. Que a gente coloca nele. Ele te envia as imagens pro seu celular. Entendeu? Pro telefone. Te envia as imagens. E as imagens ficam gravadas no telefone lá. No aplicativo da DJI. Só que as imagens é de menor qualidade, claro, né? Do que você pegar o cartão que tá no drone. E colocar no telemóvel aqui. As imagens perdem muita qualidade. Mas... É... A imagem que eu tenho, as últimas imagens dele. Infelizmente. Olha a paciência, né? Não vou ser o primeiro nem o último. Então é isso que aconteceu. Ai, ai, ai. Deixa eu suspirar aqui. Ai, Jesus. Só Jesus na causa, meu. É, Marcão. É, Marcão. Eu vou te falar. É difícil demais. Difícil demais, viu? Cê tá doido. Ah, não. Tava gostando. Tava gostando daquele mosquitinho voando, rapaz. Que trem gostoso. Brincar com aquilo. Não. Com cada imagem fenomenal, Marcão. Cada imagem fenomenal. É, verdade, meu filho. Verdade, Marcão. É, verdade. Se a gente tiver dinheiro, a gente compra outro, né? Mas é isso. Ai, pô. O sol tá batendo aqui na minha perna que eu vou te falar, viu? Tá sapegando. Tá sapegando. Tá sapegando. Atenção, tome a esquerda em 800 metros. Deus abençoe que esse trânsito aqui esteja tudo de boa, né? Tomara que esteja de boa. Apesar que eu não tô com pressa também. Então, pra mim, não vai fazer diferença. Se o trânsito estiver agarrado, sim, não. Mas esse horário, 4h10 agora, horário local, o trânsito vai tá... Ah, acho que o trânsito vai tá de boa. Atenção, tome a esquerda. O limite de velocidade é de 80 km por hora. Prepare-se para entrar na via rápida daqui 1 km. Rapaz, eu peguei uma dor no pescoço essa noite. Nossa. Isso aí, dos lá dormindo, eu tô igual robô. Virando pros lados igual robô. O limite de velocidade é de 70 km por hora. Bom, o caçambão passou por lá de lá, pro outro lado. Deixa eu limpar esse vidro aqui. Ele tá todo cagado também de mosquito. Aí, vai pra eu ter lavado esse vidro também. Fiquei ali 45 horas e não lembrei de lavar o vidro. Desse jeito. Já tô aqui, Matiu, na via rápida. Na 10. Você está na região de São André de Cumpris aqui. Olha o tanto de caminhão. Olha o tráfego de caminhão do lado de lá. Pra quem tá subindo, né? No caso. Hoje é segunda-feira, o maior fluxo de caminhão pra quem tá subindo. Quando vai chegando o fim de semana, é o contrário. Aí, sexta, quinta, sexta, aí já é pra quem tá descendo. Espanha, França, Portugal. É o contrário. É isso aí, então, meu porra, minha pova. Contando aqui pra vocês as minhas... As minhas mágoas. Abrindo meu coração pra vocês. Ai, meu Deus do céu. Vamos passar a réplica e fechar a conta, então, no vídeo? Positivo e operante? Ai, Jesus amado. Então, meu porra, minha pova. São com imagens aqui da autoestrada A10, agora. Que eu me despeço de vocês aqui diretamente da França. Aqui nas proximidades da cidade de Mordeaux. Que eu me despeço de vocês. Lembre-se, se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. Positivo e operante. Deixa lá aquele like com o dedão pra cima pra fortalecer nossa amizade cada vez mais. Compartilha e comentem aí se você gostou do vídeo. Se inscreva aí no canal pra ajudar a gente aí cada vez mais e fortalecer nossa amizade. Positivo e operante? Forte abraço. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Marcão no Estradão no Instagram. Olha lá o Fordão lá do outro lado, ó. Eita. Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma